Estão preparados? Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta Aguinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata. Como é que é, rapaziada? Bem-vindos a mais um episódio do Aguenta Aguinada. Vou começar por agradecer ao meu patrocinador, a Isidor. Temos aqui estas latas de salsicha que são acumular os chanes da Isidor. Pronto, tem aqui as cores de Portugal. É uma marca que tem-me acompanhado há um tempo. Primeiro a nível pessoal e agora aqui a nível mais profissional. Aqui a patrocinar o podcast. Por falar também em patrocínios, porque para tu teres uma noção a reservar um estúdio, todos estes materiais, isto custa um dinheiro e podes sempre ajudar o podcast no Patreon. É um euro, é um café e estás a investir no teu desenvolvimento pessoal. Por isso, já sabem, vou deixar aqui o link. Podem passar também depois aqui na página da Isidor. Tem salsichas, outro conjunto de coisas. Tem para quem gosta de carne e quem não gosta. Há produtos para toda a gente. E agora vamos ao que interessa. E é por isso que estamos aqui. Milton, obrigado por teres aceitado o convite. Foste simples e prático. Bora, quando é que é? Diz-me, vamos embora. Acho que é isso que precisamos. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. E tendo em conta que já fizemos um podcast que não ficou gravado, não é? Agora antes. Portanto, podes-me convidar sempre o que quiseres. Melhor vi que a gente está a falar. Está sempre tranquilo. Eu falo, eu falo bastante. Eu falo bastante e gosto... Também. E gosto de falar. Igual. Bem, olha, vou começar com uma das perguntas da Praxe. Pronto. Também para eu te conhecer, para eu te conhecer melhor. E para os nossos ouvintes conhecerem-te melhor. Tenho certeza absoluta que muitos dos meus ouvintes conhecem-te. Tens feito um bom trabalho. Tens ganhado bastante visibilidade. Aliás, foi o meu irmão que enviou-me vídeos teus. E eu vi depois que o meu irmão seguia-te. E eu fiquei ali atento. E depois achei que era o momento certo também. Eu também tenho estudado finanças. Também por causa de mim. Porque também cometi uns erros. E acho que é bom. Comitemos todos. Faz parte. No nosso sistema de ensino não há literacia financeira. Dá para aprender alguma coisa sem errar? Não, então. Há pessoas que discordam disso. Mas eu estava a ler um livro que... Porquê que eu errar é bom? Porque envia aquela mensagem ao cérebro de dor que tu não queres mais aquilo. Quando estás a acertar, isso não acontece. As pessoas só se mexem por duas razões, não é? Ou um desejo muito forte ou uma dor, não é? E é mais fácil a dor do que o desejo muito forte. Está muito pouca gente com desejos muito fortes, não é? Está igual se fosse pelo desejo que toda a gente ia ao ginásio. Pois é. Pois é. E ninguém vai. Pois é. Então vou começar pelo princípio. Quem é o Milton? Boa. O Milton tem uma página que se chama Homem Finanças. É daí principalmente que me conhecem, mas eu já estava na internet há muito tempo, mas com marcas minhas e não com uma página. Só que eu também dava aulas de marketing digital e tenho uma censura em gestão e o mestrado, a tese de mestrado foi sobre criptomoeda. Portanto, eu tinha lido tudo sobre criptomoeda. A tese de mestrado é inédita, porque nunca foi editada. Portanto, nunca a mostrei. Certo? Era uma piada. Ao menos risco das minhas piadas que falta de... Destruir. Destruir. Depois vamos aproveitar esse risco para pôr. A piada era incrível. Mas pronto. E então o que é que aconteceu? Eu estava um dia a dar aulas de marketing digital e eu estava farto de fazer crescer marcas, só que eu não podia usar. Não podia usar as marcas, muitas vezes eram clientes da agência, uma coisa assim. E não podia usar essas marcas como exemplo. E cada vez que eu dizia uma coisa um aluno dizia, ah, mas eu é que sei bem que se cresce nas internets, que eu vi um TikTok e é assim que se cresce nas redes e não sei o quê. E eu um dia disse-lhes, ok, não vou. Não é só porque eu tenho razão. Eu vou fazer só para vocês verem que é como eu estou a dizer, porque eu tenho razão. E foi isso. E depois, assim, num curto espaço de tempo, fiz crescer uma página que deu um pouco nas vistas, que foi o Homem Finanças. E eu como tinha lido tudo sobre criptomoeda, até comecei mais por criptomoeda, porque eu tinha lido toda a literatura que havia sobre criptomoeda e comecei a fazer conteúdo sobre investimento e negócios. E é isso. Boa. Tenho vários tipos de negócios diferentes. Alguns as pessoas sabem, outros nem por isso. São todos ilícitos, está bem? Mas algumas as pessoas sabem e outros não. Será? São, 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 são. Eu tinha uma piada boa para mandar, mas não faço ainda. Pois fica, fica ao suspense. Fica ao suspense. Aqui estás à vontade. Isto vai, está sempre a ser gravado. Eu não disse que não tinha droga no portfólio. Porém, mesmo que tenha, não estou a dizer que tenha, estou a dizer, mesmo que tenha, é legal. Tal e qual. Olha, então, vou, 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 vou começar já por uma coisa que tu falaste. Qual é a tua opinião, então, neste momento, sobre as criptomoedas? Bom, é dos ativos que mais cresceram este ano, não é? Em termos de, de crescimento, é dos que cresceram mais. Às vezes da adoção, já disse isto várias vezes, não é? Faz falta a adoção, não é só, não é só fazer fundraising, não é? Fundraising é importante, mas depois tem que haver adoção, tem que haver coisas que façam, de facto, adotar aquela tecnologia. E há, há setores, onde essa tecnologia faz falta com pão para a boca. Vou dar o exemplo que eu costumo dar, por exemplo, eventos. Eventos é um dos setores em que, por exemplo, os NFTs vão resolver grande parte dos problemas. Em que cada bilhete é único, não é QR Code, é cada bilhete é único, se for NFT. Sim, sim, sim. Não é? Portanto, impossível de copiar, e não é só isso. E, por exemplo, o mercado secundário, o mercado secundário de bilhetes, o artista não vende nenhum desse dinheiro, se for sempre só NFT, cada vez que troca de mãos, ainda que seja mercado secundário, o artista pode ficar com 10, 20, 30% daquilo que disser no código. E isso não acontece, não é? Hoje, os Cold Pay vieram cá, o bilhete custava 60€, foram vendidos bilhetes a 500€, e os Cold Pay não viram nada a 500€. Se for sempre só NFT, viam. Se calhar, até era uma receita maior. Se calhar, podiam fazer menos concertos, ter acesso a mais dinheiro, ficar com mais dinheiro, não precisar de intermediários, tanta coisa que podia ajudar no mundo da música e dos eventos, por exemplo. E, como deu o exemplo dos eventos, pedi-te dado outro tipo de exemplo qualquer. Há várias situações em que a tecnologia blockchain faz falta com pão para a boca. Concordo, concordo. Acho que perfeitamente nos NFTs, acho que te gasto num ponto muito bom, que é a autenticidade. E aí, as pessoas livravam-se de burlas, que é um ponto muito importante que vimos agora. Um conjunto de bilhetes que foram vendidos por uma plataforma. Isso mesmo. Pronto. Eu vou-te dizer isto e eu vou-te explicar porque é que eu te fiz esta pergunta. Simples. Porque eu, neste momento, vejo as criptomoedas diferente de há um tempos atrás. Como é óbvio, eu não tenho a informação que tu tens. Simples. A minha informação pode estar errada. Mas? Mas eu, anteriormente, acreditava muito mais nas criptomoedas. Estou só a dizer a criptomoeda... A criptomoeda está aí, não é? As CBDCs... Como não precisa? Os Estados já estão a desenvolver as criptomoedas também. Portanto, a criptomoeda está aí. O FMI já quer uma criptomoeda. A tecnologia está aí e isso vai acontecer. Tal e qual. E eu acho... Vou-te explicar porquê. Só que, no entanto, eu sei que, com o meu pensamento, também está errado, entre aspas. Porquê? Eu vou dizer uma coisa que é o que eu acho. Ao fim e ao cabo, a criptomoeda é como todas as outras moedas. Porque tem que haver um conjunto de pessoas que acreditem nela para ela funcionar. O ouro só tem o valor que tem por causa do poder da imaginação coletiva. Porque as pessoas acreditam... Porque se olharmos o ouro... Os aztecas, quando os espanhóis chegaram lá para roubar o ouro, eles achavam uma parvoíça que aquilo nem dava para fazer talheres. Porque não acreditavam naquilo, não é? Logo, eu acho que as criptomoedas têm um conjunto de valias que funcionam, como a blockchain, falaste agora dos NFTs. No entanto, tem que haver mais pessoas a acreditar cada vez mais naquilo para aquilo funcionar cada vez melhor. Sim, repara-me. Se os jogos tivessem... Há pessoas que gostam de ser pagas no dinheiro do Fortnite. Certo? Porque precisam daquele dinheiro. Agora, se o GTA adotar um sistema cripto, por exemplo, com NFTs, não haverá problema nenhum em haver adoção aí. Mas só estava a dizer que a indústria está preocupada com o fundraising em vez de estar preocupada com a adoção. E a adoção é mais importante. Mas explica isso do fundraising e a adoção. Que é, estão... Querem conseguir muito dinheiro para entrar para a criptomoeda, não é? E estão um pouco preocupados em se vai ser útil, se não vai ser útil, como é que vai ser utilizado. Deixa-me assinar mais uma parceria. Deixa-me dar valor aqui, não é? Porquê é que vale uma coisa que não dá valor? Vale zero, não é? Estou a perceber. Então... Acho que há muito dinheiro que é dado em troca de nada nas criptomoedas. Isso vê-se muito. Pois há muitos esquemas, não é? 99% são esquemas. E 99% está à vontade. São esquemas. Mas como assim? Das criptores. Em que aspecto? Em que aspecto? Só querem o dinheiro e depois não vão fazer nada com esse dinheiro. Ah, eu vi um documentário interessante que foi de um indivíduo que desapareceu que era uma criptomoeda. Acho que era uma criptomoeda. Já estava com um valor enorme e depois ele acabou por... Deu a sueta. Eu acho que isso está no Netflix. Rapaz, capaz, capaz. Está no Netflix. É um caso muito interessante. Agora, o que é que eu acho que as pessoas devem saber para quem não se interessa por criptomoeda? Está a ver isto para não baixarmos a taxa de retenção. O que é que as pessoas devem saber sobre criptomoeda? O que é que não vai acontecer? Muito dificilmente. Vocês vão pôr 10 euros em alguma coisa e vão tirar dali 10 mil ou 100 mil ou 200 mil euros. Normalmente é com esse objetivo que as pessoas entram na criptomoeda depois metem 10 depois daqueles 10 não dão metem 100 depois daqueles 100 não dão metem mil. Estão a perceber? Isso é que quem está a ouvir deve evitar. Percebam? Imaginem-se. Vocês não conseguem perceber porque estou a comprar uma criptomoeda não a comprem. As pessoas sabem mais sobre o novo televisor que vão comprar, né? Quantos megapixels é que tem? Não sei o quê. Do que sabem sobre a última criptomoeda que compraram. Isso está tudo errado. Já percebi. Eduquem-se primeiro. Se não, não tenham medo de perder. Há tantas outras formas de fazer dinheiro que não precisam da criptomoeda para fazer dinheiro. Há outras formas. Já percebi. Que são caminhos mais ajustados a essas pessoas. É tentar perceber qual é a tecnologia por trás o que é que aquilo pode alocar e a empresa consequentemente vai crescer Os founders. Quando essa tecnologia for útil para todos. Exatamente. Boa, boa, boa. Então agora diz-me uma coisa. Tu te casta aí num detalhe. Falaste um bocado, pronto sobre sobre ti mas eu gostava então que tu partilhasses aqui um pouco aqui um pouco de tu disseste como é que passaste então da parte do que fazias do background para as marcas exatamente sim, foi só para mostrar as pessoas sim sim, para para o Instagram então quando tu entraste então por exemplo no Instagram como é que eu fico chito, Rábio? Qual é que foi o teu pensamento porque ao fim e ao cabo tu analisas o mercado vês qual é que são os erros que as pessoas estão a fazer e eu gostava por exemplo o que é que tu viste por exemplo que estava a correr mal que tu podias por exemplo fazer diferente eu começo sempre com um exercício deves conhecer não sei se conheces não é um exercício é uma filosofia de vida mas há um exercício que vem dessa filosofia de vida que é o Ikigai não é? a filosofia acho que é Ikigai o exercício acho que não tem nome é a filosofia em si mas no fundo o que eu fiz foi uma lista das coisas que eu sou bom não é? e depois a maneira como é que eu posso ganhar dinheiro com isso quais são as minhas habilidades não é? características é que eu tenho o que é que eu tenho? eu gosto de acreditar que tenho sentido de humor a menos quando não ouvem as minhas piadas eu gosto de acreditar que tenho um bom sentido de humor percebia de investimento percebo de investimento percebo marketing digital fazia-me todo o sentido começar uma página de investimento com sentido de humor que não havia agora a gente faz memes mas não a outra ninguém fazia memes quando eu comecei nas primeiras páginas de finanças porque a página de finanças é suposto ser uma coisa séria não é? e eu pensei ok, encontrei-me um nicho tenho aquela autenticidade que ninguém vai conseguir copiar isto e é verdade as outras páginas parecem ridículas quando fazem o mesmo não é? aliás, costumam-me mandar muitas vezes olha, este apareceu contigo é uma coisa assim e vai ser sempre assim porque eu fui o primeiro tal e qual, boa e se nós encontrarmos imagina uma equipa que joga em casa ganha mais jogos não é? ninguém quer jogar fora não há nenhuma equipa de futebol que pensa assim ai, quem me der a mim estar a jogar fora o próximo fim de semana não, outras equipas queriam jogar em casa e o que é que eu chamo de jogar em casa? podemos aproveitar essa analogia quem estiver a ver isto tem que pensar é quais é que são as habilidades que a pessoa tem e jogar em casa sempre sempre de acordo com as habilidades que tem porque assim ninguém consegue tomar o nicho dela porque a forma como foi tomada e foi criada aquela comunidade foi uma forma muito própria é daí que vem a autenticidade o que é autenticidade? é fazer as coisas como eu quero agora eu vou ver o que é que os outros estão a fazer e vou copiar onde é que isso é autentico depois não funciona no shit então se eu vou copiar os outros não quer dizer que eu não veja os outros para fazer diferente como é que eu faço isto melhor? esse deve ser o meu pensamento como é que eu faço isto melhor do que o outro agora se eu vou para ver o que é que está a funcionar não, por favor e fazer igual é um erro não, qualquer é um erro e tu jogar fora eu há um livro que eu recomendo que é o Roubo como um Artista já leste? já eu acho que eu acho se nós são três livros até acho que se nós eu só li um se nós copiarmos algo de outra pessoa e aquilo não tem a ver com a nossa personalidade não dá não dá eu deixei isso eu ao princípio às vezes ficava frustrado porque um tinha isto melhor do que eu e o outro não, não dá eu não sou aquela pessoa eu tenho que aceitar quem sou e vou-te dizer uma coisa que é te casto num detalhe muito importante que é uma das minhas lacunas que é uma das minhas lacunas que eu tenho estado a tentar melhorar que é eu sou muito mais brincalhão e muito mais das piadas do que eu passo no meu Instagram entendes e uma amiga minha disse isso disse-me isso eu sei isso perfeitamente e ela dizia-me assim estávamos num casamento e ela dizia epá ela me chamou mata, não é? por mata ou mata mas tu tens que mostrar mais de quem tu és para as pessoas e eu mostro eu mostro literalmente quem sou mas não mostro não mostro tanto às vezes uma parte devia de mostrar ok e tu te castes nesse ponto de diferenciação onde eu acabo por ser mais eu não é? passando a expressão acaba por ser no meu podcast posso dizer por exemplo com a convidada anterior por exemplo que a Vera começámos logo com duas andotas estavas a dizer há bocado que ires contar uma coisa ela contou uma andota depois contei uma andota mais porca do que a dela tranquilo e os meus ouvintes quem me segue mais de perto sabe perfeitamente quem sou brincalhão piadas passa um indivíduo gosto de sair muitas pessoas dou um abraço brincadeira sempre a ver não fico a ver ai esta piada tipo ah não não tranquilo se não deixava de haver piadas se deixarmos fazer piada com o coxo com o aleijado com o preto com o carrega deixa de haver piadas porque a pessoa fica ofendida é quando a piada toca nela concordo nos outros pode haver então agora já não pode haver eu estou na cadeira de rodas já não pode haver uma piada na cadeira de rodas piada quando é boa é boa eu estava aqui a lembrar-me aqui de uma situação que é se se um heterossexual não pode obviamente ser falar mal de um gay eu acho que não deve falar mal não deve pode fazer piada ninguém vai falar mal ninguém vai nos homens acontece muito acontecer esse tipo de piada tu és gay é uma coisa assim mas é mal visto socialmente fazer isto isso que há boa razão para isso ser whatever agora imagina ao contrário não é um gay os gays já começam a olhar pode dizer mal de um heterossexual tu és hetero à vontade e gozar com essa situação que não tem mal nenhum não tem mal nenhum mas porquê mas porquê está ali igual porquê está ali igual não é muito engraçado e deixa de haver tu te gasto num detalhe que eu toco muito que é deixa de haver igualdade não há igualdade a igualdade que muitos defendem não a querem não a querem porque a gente tem que nós temos que aceitar a piada pá ao fim e ao cabo uns dos outros porque senão não é igualdade porque já reparaste eu vou dizer-te um exemplo e eu digo isto posso dizer aqui no meu podcast fui a um jantar e agora vamos ser cansados fui a um jantar quem já me conhece sabe que eu digo as verdades eu fui a um jantar e estava a falar com umas amigas minhas e eu pedi-lhes ela para fazer uma reflexão que fizessem assim ok, vocês estão completamente a idolatrar a Shakira sim senhora ela fez aquela música se fosse um homem que fosse traído e fizesse que ninguém sabe como é que foi mesmo a traição ou se ele só se quis parar e fizesse uma música para uma mulher a dizer a dizer ah, estavas gorda troquei troquei um caminhão por um Ferrari troquei um caminhão por um Ferrari não é? estavas com carga a mais um exemplo como é que isto era visto para a sociedade? muito mal esse rapaz nunca mais planejava trabalho era cancelado bom, isso é depende, não é? quer dizer, já começa a haver casos casos perigosos como o do L. Wings por exemplo no Brasil parece-me o L. Wings esse parece-me parece-me perigoso em que o próprio Estado o Tribunal já proibiu de fazer piadas ah, mas eu já ouvi isso quem é que foi o gajo? e o show deles o L. Wings o L. Wings? não sei eu vi um que foi cancelado foi o Monarco por ter dito uma opinião dele não, não mas já começa quando tenho medo que isso chegue cá porém não sou da verdade não sei mas claro exatamente fica a reflexão eu só acho estranho que hajam dois pesos e duas medidas ou seja mas se queremos igualdade se queremos igualdade há muitos Estados Unidos há muito muito engraçados há muito negro conservador que vai para a rua e faz perguntas de o que é que você acha de piadas de negros? para os negros não é? mal horrível pronto, ótimo e já fizeste piadas com brancos já mas as pessoas dizem mas não se sentem mal em dizer não é? certo, é engraçado isto é só ver duas duas pessoas e duas medidas é engraçado tem a ver com uma coisa um dia disseram-me uma coisa o meu pai é preto o meu pai é branco a minha mãe é preta eu nasci no meio dos mundos daí também o meu à vontade mas um dia disseram-me uma coisa que faz tem a ver só com detalhe eu acho que tudo tem a ver a forma como a piada é dita porque há pessoas que têm maldade e outras não têm maldade pronto e às vezes eu acho que é a maldade não é o preto em si é o tom isto não consegues medir não consegues medir a maldade não é? tu podes estar a interpretar mal e achar que ele disse com maldade e ele não disse ou podes achar que ele não disse com maldade e ele disse com maldade toda do mundo claro, claro é difícil, não é? eu compreendo a dificuldade de avaliar as situações claro, é complicado só que depois está aqui uma coisa que é um detalhe que é a nível de a nível de há um problema que é às vezes há coisas que têm uma carga histórica e a pessoa e a pessoa leva a carga histórica toda para aquele momento e então tem a ver com isso mas ao fim e ao cabo ao fim e ao cabo o que eu acho que é eu acho que falta empatia eu fiz uma fiz uma sondagem no meu Instagram e meti o que é que achas que que era o melhor por exemplo, ele disse qual o tema que eu deveria falar mais aqui ou qual é o que gostas e um rapaz um amigo meu é que me chamou a atenção o mais votado era empatia e eu assim porque eu estava a fazer um estudo para perceber melhor o meu público para fazer sabes que eu acho acho que empatia é um super poder pelo menos eu acho de todos de todas as capacidades que Deus me deu e que eu desenvolvi ou um misto das duas eu acho que empatia foi aquilo que me ajudou mais eu acho que é a coisa mais importante porque é preciso para tudo não é preciso para vender é um super poder eu acho que empatia desequilibra a balança as pessoas é uma coisa que não se fala muito porque é uma soft skill é uma coisa que não se fala muito mas empatia imagina eu olho para um conteúdo e percebo se o conteúdo vai funcionar ou não porque eu tenho empatia eu percebo lá de lá e tudo o que eu faço a pessoa consegue se relacionar com o que eu digo não é? porque eu não falo financeiro aliás a página começou assim o bm era finanças sem financeiro e então acho que empatia é um super poder e é das coisas mais subvalorizadas que existe e se nós formos ver o Warren Buffett por exemplo o único diploma que ele tem na parede e ele é formado em finanças ou em investimento ou uma coisa do género o único diploma que ele tem na parede é um diploma de um curso que ele tirou com o Dale Carnegie como fazer amigos e influenciar pessoas o que escreveu não é? top é um dos livros preferidos que ajudou que ajudou bastante não é? se o Warren Buffett o melhor investidor de sempre diz isso se calhar empatia é uma coisa que nós não devemos não devemos escurar tal e qual e então achei curioso comecei a avaliar e vi que o o tema que as pessoas não dão aliás num dos vídeos ficou viral a pessoa foi lá e chamou logo estúpida a outra pessoa ou seja por terem uma opinião diferente entendes? as pessoas acham que têm essa cultura de 8 tu não gostas sabe o que eu fiz no outro dia? eu gosto desta cultura de 8 eu gosto eu adoro eu adoro eu adoro eu gosto de pegar neles todos e depois fazer conteúdo eu adoro é uma coisa que eu adoro sabes que uma vez eu disse num podcast com o Ricardo Matos já esteve aqui também e que ficou viral também num podcast com o Ricardo Matos eu disse como é que um PT não faz 5 mil horas por mês em Portugal e daí informou toda daí informou toda mesmo como é que um PT podia fazer 5 mil horas em Portugal toda a gente isso não dá impossível no mercado português faz o mesmo sentido isto não é? o sorte numa das mentorias nós fizemos mais de 5 mil horas em 24 horas certo? não era por mês foi em 24 horas e foi muito engraçado porque eu peguei naquilo tudo tal 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 e depois peguei no testemunho do PT e disse estão a ver? não dava? sim sim eu adoro isto porque havia um dos comentários até que era quem é este pokémon? eu adorei esse para mim era ao menos que tenha uma piada eu achei que esse quem é este pokémon? para dizer isto e eu sou o Pikachu prazer mas isto foi foi uma das coisas que eu pus que é confie neste pokémon boa 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 top porque as pessoas vão lá quem é este? quem é que será? sem saber o background dizem-me sempre isto no podcast e pior sem nunca terem tentado sequer fazer nada imagina o Cristiano Ronaldo não vai a um vídeo do sei lá do Paim ou de outro qualquer de futebol e vai dizer assim e jogas mesmo mal o Cristiano Ronaldo não vai fazer isso o Messi não vai fazer isso num vídeo de outra pessoa o Bill Gates não vai a outro empreendedor qualquer dizer não sabes lançar software isso não acontece portanto quem diz mal nos comentários nunca é alguém que já tenha feito alguma coisa claro que não normalmente é quem está abaixo não quem está acima sim sim não tem um pensamento de desenvolvimento pessoal porque eu vou-te dizer uma coisa eu disse isto e volto a dizer e é uma pessoa que eu adoro o trabalho e volto a dizer porque eu sei o que eu estou a dizer eu disse assim eu adoro o Jordan B. Peterson e a linha de pensamento ok mas no entanto eu li um livro dele que é o 12 regras para a vida houve coisas que eu tirei que eu achei muito boas mas no entanto há coisas que eu achei que tem um pecado de palha e foi lá um indivíduo que para já depois disse logo o nome do Jordan B. Peterson como é que tu estás a dizer que o não sei quantos assim que tem este curso e mais este e mais o outro e mais o que o outro e assim assado e tu queres coach e não sei o que e depois disse assim claro que aquilo era um heito à toa e disse assim eu sou coach sei que o que tu estás a fazer é mau não sei o que dos seguidores não sei o que dos seguidores gostei perfil falso primeiro e depois eu disse assim então olha regra número primeira disseste o nome dele mal se vês assim tanto ele não se chama isso ele se chama Jordan B. Peterson segunda se tivesses uma certificação de coach tinhas empatia ou no mínimo devias ter se tiraste tiraste mal e não estás a perceber nada do que estás a fazer e segunda eu já li pá mais de uma centena de livros e acho que muitas vezes os livros acabam-se por repetir e o próprio Jordan B. Peterson acha que aquele livro não é o melhor dele que as pessoas às vezes leem todas umas coisas para toda a gente ler e às vezes as grandes relíquias mas calma é certo mas repara aquilo é mais tupo de funil concordas comigo? é mais tupo de funil é mais faz massas imagina e tu precisas começar por ali eu nunca gostei olha o livro com mais texto é o o milenário next door uma coisa assim milenário next door sim porque para mim faz grande sentido porque eu já estava noutra fase quando aquele livro me chegou às mãos para mim já não fazia sentido aquele livro exatamente o 12 regras para a vida o 12 regras para a vida tem coisas muito boas pá mas eu quando li o livro eu já trabalho com desenvolvimento pessoal há um tempo aquilo foi dos primeiros livros que ele escreveu tem coisas muito boas eu adorei certas linhas de pensamento no entanto pá eu tenho 11 anos de acidente tenho uma vida que sou feliz faço um conjunto de coisas acima da média ainda por cima tendo tendo limitações físicas eu já não preciso de 12 regras para a vida eu consigo dar 20 regras para a vida para pessoas então 12 regras para a vida para já tem um título muito achamativo só que é um livro de como tu disseste topo de funil para quem não sabe o que é o topo de funil é um livro de penetração para livros mas não deixa de ser bom não deixa de ser bom eu acho que na categoria é capaz de ser se não for dos melhores é dos melhores para a categoria exatamente só que eu gostei do livro só que eu gostei ok tem coisas boas mas depois havia coisas pá agora por exemplo eu não posso já estavas a ouvir a 25ª vez eu não posso eu não posso estar a dizer a uma pessoa para começar por exemplo por o antifrágil do Nassif Taleb ok certo certo no entanto eu se calhar vi coisas no Nassif Taleb que é uma escrita mais exigente mas tem coisas por exemplo de gênio mas e a pessoa ter que compreender mas pronto aquilo era um hater lembrei-me porque é mesmo aquele hater puridor que há uma pessoa que cria uns perfis para ir comentar continuem por favor ainda bem sabes o que é que eu melhorei imagina eu fiz um vídeo agora para terminar e depois passar-te a bola e não apresentei estudo nenhum nesse vídeo ok e a pessoa ah pá era um vídeo com coisas simples e se não tens estudos nenhum por trás é porque és assim e eu disse assim olha vou-te fazer uma pergunta todos os vídeos que o Tony Robinson faz ele apresenta um estudo não todos os vídeos ele apresenta um estudo não mas ainda bem que disseste isso mas já reparaste que neste vídeo tal onde eu apresento estudos este, este e este que a maioria das pessoas diz para ter disciplina mas não explica como é que tem disciplina tu foste lá comentar esse não mas agora cada vídeo que eu gravar com mais de 6 minutos vou-te apresentar num estudo de 2 ou 3 só me ajudou já não pode ir comentar lá a desencontrar estudos mas ou seja mas pronto faz parte bem vamos então então aqui e eu nunca 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 fico completamente irritado quanto mais tiver a melhor eu devia ter era um milhão de haters sem dúvida alguma sem dúvida alguma concordo plenamente concordo diz, diz, diz não, não é isso imagina lá está a única coisa assim mais chata acaba por ser que eu quando comecei a página há uma missão por trás eu gosto imagina como é que eu gosto de pensar os meus projetos alguns caem-me nos braços no sentido em que são bons negócios boas oportunidades e eu penso se quero ou não fazer aquilo mas normalmente eu penso primeiro se quero ou não fazer alguma coisa e o dinheiro vem a seguir o Musk é igual o Elon Musk não me estava a comparar nem de pertinente hoje não é isso mas o Musk é igual o Musk primeiro decidiu criar a Marte e depois é que arranjou uma maneira de fazer dinheiro com isso primeiro quis achou que os carros elétricos eram a saída e só depois é que arranjou uma maneira de financiar isso e fazer dinheiro com isso e eu gosto muito de pensar gosto muito de pensar assim portanto se eu estou a fazer uma coisa é porque eu tenho uma missão por trás de cada coisa regra geral 90% das vezes 90% das vezes tem uma missão e o que é que acontece esta página tem uma missão clara que é dar informação sempre tipo fontes altamente científico não é só piada não é? portanto tudo o que lá está eu consigo defender muito bem e o que é que eu ia com isto? eu ia dizer qual era a pergunta? ah! começavas não pelo dinheiro começava pela missão não é? e é isso e se a missão é passar eu quero que as pessoas façam mais dinheiro porque seguem a minha página ainda ontem ontem uma pessoa que eu não conheço lá de nenhum e graças a Deus acontece com muita regularidade uma pessoa que eu não conheço lá de nenhum para-me no McDonald's num sítio conheço que é o sítio onde eu moro para-me no McDonald's posso só tirar uma foto e dizer-te olha, graças a ti despedi-me e eu bati-me ao palmas assim ah! calma, calma, calma conta-me o resto da história antes de eu bater palmas porque nem sempre despedir está bem? nem sempre despedir-me do emprego por conta de outra é a resposta certa nem que é o momento pode nunca ser até na vida não tenho problema nenhum com isso e então ele despedi-me e assim olha, desculpa despedi-me do palmas continua lá a história e lá eu sou formado em gestão lancei uma empresa de gestão de consultoria de gestão primeiro mês de Facebook de três clientes a ganhar muito mais do ganho ótimo, correu bem cinco estrelas certo? mas se aquela pessoa não se tivesse cruzado com a minha página não tenha acreditado no meu conteúdo isto não acontecia e ela estaria noutro lugar diferente e não naquele lugar não é? e essas pessoas a única coisa que me chatei é que os haters acabam por estragar um pouco dessa missão é a única cena mas eu eu adorei isso e vou só discordar de ti num detalhe eu acho que não estragam sabes porquê? acho que o barulho não estraga acho que não estraga acho que não estraga quando tu já estás num nível por exemplo como tu estás acho que não estraga acho que é apenas uma pessoa que ainda está num lugar negro e ainda não expandiu ainda não expandiu para perceber o que tu estás a fazer a pessoa está noutro nível de consciência não está na mesma frequência que tu ou com os teus seguidores que estão a querer aprender logo e depois é uma coisa que eu tenho metade eu tenho metade quem vai comentar mais é quem está em dor a pessoa que está ao prazer faz gosto e segue tu quando não gostas não vais comentar eu quando não gosto não vou estar a comentar não perco tempo então aquela pessoa está num lugar negro e aquelas pessoas que querem investir no teu produto e investir o tempo delas contigo elas veem que aquilo é uma alma perdida onde está perdido coitado pode ser que um dia se encontre eu vou dizer-te isto a pessoa segue-me na minha marca tenho o perfil também da minha marca no TikTok e tenho o meu e a pessoa inicialmente entrou a rasgar-me e depois eu pá já estou estou habituado falei-lhe normal expliquei-lhe o meu ponto de vista e a pessoa começou ali essa pessoa fez-me lá um comentário a dizer assim sabes uma coisa eu estava completamente errado eu julguei-te mal tu tens-me despertado cada vez mais a minha consciência eu tenho aprendido cada vez mais contigo e eu estava-te a julgar com base num vídeo que era um vídeo que tocava tipo na minha dor ah boa engraçado muito engraçado e eu não tinha percebido logo isso e essa pessoa agora é das pessoas que me comenta mais porque eu não vou dar àquela pessoa quando chega lá a rasgar aquilo que ela quer ela quer provar que tem razão que ela tem razão então eu sou eu vou responder de alguma forma não eu vi que estava alguma coisa por trás ela quer provar alguma coisa que ela tem razão e eu vou ao contrário não faço resistência nenhuma e a pessoa ah então mas calma lá então mas este estás a ver e essa pessoa ficou lá e curiosamente é uma das pessoas para ela se ela estiver a ver mando um abraço ela vai saber quem é das pessoas que acaba por comentar mais por causa disto então eu acho que aquela voz claro que nós às vezes nós queremos ser aceitos não é? estar ali vindo comentar os pim 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 custa não é? às vezes às vezes pode ser olha olha este mas pá pronto acaba por ser eu como gozo muito não tenho parecido muito já há muito tempo não aparece porque eu gozo muito com eles mesmo mas gosto de usar mas de qualquer maneira mas de qualquer maneira fico mais chateado quando quando eu sei que pode influenciar alguém que veja aquilo e depois agora já não vão acontecer mais histórias como esta eu não sei se é um medo que eu tenho não se calhar não é um medo parvo que eu tenho certo ok vamos pôr isso claro mas fico triste fico triste nesse sentido que olha aqui esta pessoa está a tentar desviar todas estas pessoas daqui faz mal está errado depois já não vou ouvir mais histórias porque eu vibro os meus alunos dizem a mesma coisa sempre que eu vibro mais com as vitórias deles do que eles ouveu para mim é uma cena incrível quando o aluno faz a primeira venda quando o aluno passou a ter outro tipo de vida do que antes para mim é tipo vibro mais do que eles é gratificante por um lado ver que o teu trabalho está a fazer efeito e às vezes nós não temos tu te gasto num detalhe nós não temos às vezes a noção do peso que temos na vida das pessoas ah isso não não tens e depois estamos na rua e estamos a ser abordados o que é isto estamos habituados ali a uns números e depois vês pessoalmente a pessoa olha obrigado por exemplo eu atuo numa área diferente da tua acabo por ser o desenvolvimento pessoal e fizeram-me uma coisa um dia eu pensei o que é que este rapaz está a fazer depois ele disse ele vinha a andar numa festa e ajoelhou-se e eu e a pessoa agradeceu-me porque quando estava lá fora em situações de guerra e tudo mais teve para tirar um conjunto de vezes a vida e não tirou e não tinha tirado por causa disso isto é um embate é um embate e eu não para já eu não tenho-me assim tão boa conta e que para mim foi um embate então tipo e às vezes uma pessoa pensa isto não está a correr tão bem vou desistir um exemplo claro que eu não desistia mas não espera a tua missão já passou essa parte há muitas pessoas já que inspiram-se em ti e esse tipo de coisas que às vezes me acontece que me acontece muito é tipo uou eu não às vezes escalato eu nas minhas dores a pensar este vídeo não foi bom olha isto assim e depois escalato eu gosto eu adoro quando o vídeo não é bom e algo que eu pensava que estava correto está errado amo porquê que eu estou errado eu adoro porque eu já te disse isto antes um dos meus maiores medos é não ver algum blind spot imagina porque se eu soube o Charlie Munger tem uma frase que eu gosto bastante que é eu só quero saber onde é que vou morrer que é por mim lá certo portanto se eu sei que vou morrer ali eu não vou ali pronto e nós não sabemos onde é que vamos morrer e por isso é que nós eu gosto de contratar outras pessoas que é para elas verem que é mais fácil às vezes para ver quem é de fora este cara está a fazer isto mal este cara está a fazer isto mal que é para saber onde é que vou morrer porque eu não sei o que eu não sei tal e qual é o blind spot janela de Juari o que nós não vemos nós não cada vez que eu descubro cada vez que eu descubro eu sei que vou corrigir aquilo eu sei já não é que eu vou morrer tal e qual percebes eu fico super contente é pá há uma coisa que eu noto é tem muito a ver com com o momento também com o momento há vídeos que numa numa altura não funcionam eu estou a abrir o teu Instagram para ver há vídeos que numa altura não funcionam e depois noutra altura noutro momento que a pessoa acaba por estar a passar acaba por não consigo abrir não tenho rede aqui acaba acaba por funcionar mas pronto é assim é uma descoberta constante e temos de estar sempre sempre a melhorar bem então agora vamos aqui a um detalhe que é colecção aliás é isto mesmo quais é que foram os principais desafios que tu enfrentaste pronto falámos aqui da parte ao fim ao cabo que tu sabias que ias fazer mas como é óbvio há sempre desafios nesta tua jornada quando entraste na presença online soube desafios quais é que foram os principais desafios porque há pessoas por exemplo há pessoas que é querem entrar mas depois têm vergonha depois não sei o quê e é este desafio e o outro e acabam por ficar sofocado nas coisas que correm mal e do que eu já percebi de ti tu focaste naquilo que ia correr bem e por isso é que estás mas qual é que foram os desafios se é que houver se é que houveram não não porque eu não sabia que não sabia porque na altura eram as coisas que eu não sabia eu não sabia que não sabia portanto eu não senti nenhum desafio não não estou a dizer agora que entraste agora que entraste se eu pudesse voltar atrás e dar algum conselho para crescer investir mais em publicidade com um bom conteúdo o conteúdo que funciona impulsiona mais muito mais não tinha nada a ver muito mais mais cedo eu sempre fui muito só orgânico só orgânico só orgânico só orgânico só orgânico e um orgânico funciona muito bem mas o orgânico pode continuar a funcionar mesmo que se invista em publicidade nos melhores conteúdos que tens naqueles conteúdos que funcionaram melhor impulsionar impulsiona o que puderes impulsionar tens uma página qualquer começa com 3€ por dia se puderes começar com 25€ por dia começa com 25€ por dia mais cedo possível ontem é uma das coisas que eu vou começar a fazer por acaso patrocino patrocino pouco e uma das coisas que eu vou começar a fazer é como é óbvio só patrocino aqueles conteúdos que funcionam e agora foi uma das estratégias que vão me dar daí eu estar a mudar também toda a minha estratégia financeira pronto eu tive alguns problemas o meu pai faleceu então ficou um conjunto de coisas que apareceu que não que não que não eram muito previstas na altura pá conjunto de despesas e depois também tive que comprar dois iPhones no espaço de meses porque roubaram um iPhone de pronto pagamento um conjunto de coisas e eu depois notei que uma das minhas falhas era a parte do investir a nível de patrocinar estava muito fechado no orgânico e depois então agora tenho patrocinado alguns conteúdos que funcionam que acabam de funcionar melhor pá e depois as métricas são muito boas porque acaba por ser cada visita por dois cêntimos as pessoas querem ver isso as pessoas querem ver se as pessoas imagina se o conteúdo funcionou de forma orgânica que o conteúdo vai funcionar super bem de forma autógica tal e qual tal e qual e uma das coisas que eu quero mudar é nunca tinha pensado assim dessa forma ia patrocinando e tal as coisas funcionavam no orgânico é ter o meu orçamento detalhado para para patrocinar fazer isso fazer o meu orçamento detalhado ok já sei este é o meu orçamento para fazer isso para chegar com mais visibilidade mas boa agora diz-me uma coisa quais é que são os temas a nível daquilo que tu falas e a nível de finanças que tu vês que as pessoas mais gostam ou que acabam por haver mais uma interação com base no teu trabalho o que é que tu notas que as pessoas mais interagem ou interagem mais quando é de carácter político porque é que eu começo mais nas emoções a sociedade está de tal maneira polarizada quando tu vais para a parte política eu dei o exemplo por exemplo do PCP da renovação da sede eles primeiro ocuparam quando foi 25 de Abril e depois arrendaram e o senhorio daquilo quis fazer obras para construir um prédio eles não deixaram por causa da fachada da cidade agora que já é deles que eles compraram entretanto já constroem o prédio de 5 andares ali já não há problema nenhum certo e isto é muito giro porque imaginem eu confio muito na sociedade capitalista eu gosto de defender o capitalismo não quer dizer que não possa haver um sistema melhor mas de todos o ser humano já experimentou nenhum teve tanto crescimento e proporcionou tanto crescimento como este está ligado certo e a nossa condição de vida está melhor eu não sei onde é que o BE vai buscar os dados ou o que é que eles acham e para o comunismo por exemplo não faz sentido não é é só ver onde é que experimentam no comunismo e onde é que o Ricardo Luz Pereira apesar de ser comunista não sei como tem uma frase muito boa tem uma frase muito boa que eu gosto bastante te caste de uma coisa engraçada é engraçada eu sou bem engraçado mas não tem mal nenhum tudo bem tem uma frase muito engraçada que é eu gosto sempre ver para que lado que as pessoas para que lado da ser que é que as pessoas estão a fugir não é que é para ver quem tem razão não é se as pessoas fogem não é de outros países para ir para a Europa não é se as pessoas fogem da Coreia do Norte se as pessoas fogem de Cuba não é alguma coisa a ver não está bem certo então eu estou do lado para onde as pessoas fogem vou aqui quero tornar o meu num sítio igual ao deles não faz sentido isto não tem só essa diga-me engraçada concordo concordo plenamente no entanto há pessoas que não percebem por defendermos ou não o capitalismo por defendermos o capitalismo e acreditarmos no crescimento não quer dizer que não haja políticas de esquerda para pensar às vezes ainda não pode claro só que as pessoas há uma lavagem cerebral tenho que ser de direita sou de direita sou de direita sou de esquerda sou de esquerda há coisas que eu gosto de direita e há coisas que eu gosto de esquerda ponto final por exemplo eu nasci no meio de dois mundos e o meu pai dizia uma coisa à minha avó que era assim o meu avó era totalmente comunista o meu pai não o meu pai era uma mentalidade capitalista e o meu pai dizia assim ao meu avó você está a falar no seu tempo era uma sardinha para quatro ninguém tinha um carro aqui na rua o meu foi o primeiro você vê cá fora agora espreita lá para cima toda a gente tem um carro bom ou mal toda a gente tem um carro ninguém tinha carro ninguém tinha televisão íamos ver televisão a partir e o pai está a dizer que o capitalismo não funciona funciona e eu estava a explicar do outro dia uma coisa uma das maiores invenções do capitalismo é o crédito senão ninguém tinha nada as pessoas não conseguem perceber isso se não houvesse capitalismo não havia crédito crédito é igual a fé é acreditarmos no futuro não é? ninguém tinha crédito quem é que tinha uma casa? quem é que tinha às vezes se eu preciso um iphone? e o Val no Arari tem um tem um no livro o Sapiens não sei se já ouviu já li já li para mim é um dos meus livros diz muito isso foi o livro que mudou a minha vida o dinheiro é uma história o dinheiro é uma história e nós acreditamos todos nesta história e como nós acreditamos todos nesta história nomeadamente no crédito é a crença do poder coletivo que não se chama claro isso é que nos separa dos animais é o papel que lhe dás o papel o meu filho com dois anos não, já sabe vai guardar tudo o gajo é tramado mas termos um papel num sítio qualquer a um que nunca viu aquilo rasgam aquilo não é uma nota daí eu tarte a contar a história acho que é ele que conta essa história aliás no livro que quando os espanhóis chegaram ah, o ouro para os espelhos, não? não, quando os espanhóis chegaram ao México por causa dos aztecas eles não percebiam porque é que estes querem o ouro isto não dá para fazer lanças pois é porque é que querem porque não acreditavam naquilo e eu contei uma história que uma vez disseram-me que era mentira mas não sabem está no Netflix também no resumido sabes aqueles documentários que é o resumido? eles agarram num tema e falam que é do diamante diamante é um poder da imaginação coletiva por muito ah, porque se consegue fazer em um laboratório não é só que eles não contam não, não, não estou a falar desses estou a falar dos outros até porque há uma demanda que eles têm um conjunto de pessoas a controlar aquilo para não haver muitos diamantes para o preço de não baixar ah, isso é normal sim, isso é normal é igual no ouro tal e qual mas eles explicam a história do diamante e depois aquilo vai à Antoérpia vai a um conjunto de coisas igual no ouro tal e qual eles explicam a história do diamante que eles explicam uma coisa muito engraçada que era o que é que popularizou muito o diamante? ah, sim a história do Anel do Noivado tal e qual eles explicam isso tudo muito engraçado acabam por explicar isso tudo lá do Anel do Noivado porque até então tipo, ah, um diamante para quem não sabe a história o que aconteceu é que se passou a dizer que o Anel do Noivado tinha que ser três vezes o ordenado, não é? da pessoa não é? portanto uma das coisas era caso o marido deixasse pelo menos tinha um anelzinho para vender portanto era ali uma safazinha pronto e a partir daí criou-se esse ritual e isso impulsionou a indústria tal e qual e isso vem muito dos Estados Unidos Hollywood o Anel o Marting à volta todas aquelas pessoas que estavam envolvidas no negócio de diamante tinham que seguir aquele Marting e aquilo impulsionou como é óbvio a venda a venda do 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 diamante e isto para dizer o quê? bem, voltando aqui voltando aqui ao princípio estávamos a falar mesmo do quê? não faço ideia mas pronto mas estava ótimo mas estava ótimo exatamente vou passar a próxima se quiseres mas pronto a pergunta que eu te fiz foi os desafios não foi os desafios e depois como é que nós chegámos ao diamante? faço ideia pronto, não interessa vamos então à próxima a história do crédito ah, exatamente a história do crédito já sei o que é que eu ia te perguntar ainda bem que lembraste pessoal, isto acontece tenho ótima memória top onde é que deixei o carro? tem localizador desculpa interromper o podcast mas é por um bom motivo tenho uma pergunta para ti gostavas de transformar-te em quem sempre tu quiseste ser? se sim gostava de convidar-te para um evento que eu vou fazer o Mapa para a Transformação Pessoal vai ser um evento online e totalmente gratuito onde ao longo de 3 dias eu vou-te ajudar a transformares a tua vida e a desbloqueares o teu potencial o evento vai decorrer no dia 27, 28 e 29 de novembro para participares ou saberes mais informações basta procurares por um link aqui na descrição do episódio espero por ti e até lá aguenta a guinada ah, tu te gastas indo num detalhe engraçado e vamos falar sobre isto que é do Ricardo Aux Pereira a dizer que é comunista sabes uma coisa que eu tenho visto isto há uma esquerda caviar é o que eu chamo a esquerda caviar e há um amigo meu que diz um termo que é muito que é muito engraçado que é assim podes usar depois mas se puderes depois isto foi eu que te ensinei sempre para o lado do povo mas é o povo do lado de lá e nós do lado de cá é um bocadinho isso é um bocadinho isso e às vezes há certas pessoas custa 6 dólares sabes o que? visitar a campa do Marx estou a falar sério são 6 dólares por pessoa para poderes ir à campa do Marx visitar não é? prestar homenagem o Marx o gajo que inventou o comunismo custa 6 dólares capitalismo para mim para os outros comunismo e no entanto ele tem coisas boas nos livros sem dúvida alguma muito pouca sem dúvida mas às vezes há certos pensamentos mas no entanto mas eu acho que ele falhou falhou em várias coisas eu acho que ele falhou principalmente que imagina em que a sociedade já não existe a sociedade com o Marx capitalista ou do capital que que ele viveu já não existe no sentido em que nós temos várias revoluções várias revoluções tecnológicas que mudaram por completo o estilo de vida do ser humano digamos várias a revolução agrícola não é? porque e criou a hierarquia não é? porque passou a haver um rei não é? porque porque passou a haver também uma obra especializada porque passou a haver excedente de alimentação certo? e se acham que a revolução agrícola não é um fenómeno importante é tão importante que nós inventámos a escrita por causa da revolução agrícola porque a primeira coisa que nós escrevemos foi a quantidade de cereais e quem é que quem é que eram os cereais e quem é que vendia cereais a quem foi a primeira coisa que foi registada certo? muito bem então só depois é que começámos com as histórias a passar as histórias do Gilgamesh etc histórias do que? desculpa Gilgamesh não sabes quem foi o primeiro o primeiro podemos ir por aí mas foi o primeiro foi o primeiro herói não é? a primeira história que há que há que está escrita é a história do Gilgamesh também tem a arca só que é a arca do Gilgamesh é a primeira cheia etc tudo igual é onde a bíblia foi buscar algumas das histórias também sim, sim, sim certo? mas é a história mais antiga que temos ok, boa história no sentido depois tenho que ir ver porque eu interesso-me por isso boa porque eu sei que a bíblia foi escrita com base noutras coisas que já estavam escritas grande parte grande parte grande parte vem daí da tábua que foi encontrada lá na Mesopotâmia aliás eu acho que o Gilgamesh era do Uruk Uruk que é no Iraque é de onde veio o nome Iraque é as cidades mais antigas de civilização pronto a civilização nasce lá por causa da agricultura daí a seguir temos outra grande revolução o século há dois séculos atrás foi a revolução industrial curioso as mulheres na agricultura 60% das mulheres casadas trabalhavam mas depois quando começou a revolução industrial as mulheres deixaram de trabalhar e só 10% quem ganhou o prémio Nobel da Economia Gaudi depois utilizamos o artista para pôr aqui o nome certo está bem que ganhou o prémio da Economia agora em 2023 tem exatamente o estudos sobre isto sobre o papel das mulheres na economia e ela diz que o papel da mulher na economia não diminuiu houve um U não tem sido sempre a descer houve um U começou grande na agricultura depois desceu e depois agora com a invenção da pílula etc voltou a subir bastante certo voltou para os mesmos números onde estava na revolução agrícola curiosamente é muito engraçado isto pronto mas é muito engraçado mas podes pôr aqui o gráfico augures eu passo do gráfico se quiseres está no trabalho que ganhou o prémio Nobel da Economia este ano onde é que eu ia com isto então se fala da mulher o papel da mulher a segunda revolução foi a revolução industrial o que é que aconteceu ok eu não tenho só outras pessoas a trabalhar para mim que era o que acontecia na revolução agrícola o rei tinha outras pessoas a trabalhar para eles agora posso ter o meu capital a trabalhar para mim eu invisto capital e o meu capital faz bebês ok o pessoal vê duas formas se eu não quiser estar a trabalhar ou tenho outras pessoas a trabalhar para mim ou tenho o capital a trabalhar para mim ou tenho ambas as duas o capitalismo é isso não é? capitalismo é pôr o capital a trabalhar para nós imaginem eu posso chegar eu posso chegar a uma bolsa de valores comprar não sei quantas ações não é? eu tenho um bocado eu investi o meu capital não é? e agora esse capital vai-me pagar dividendos é uma forma não é? de eu não trabalhar se eu não quero trabalhar ou faço como era na revolução agrícola e ponho outras pessoas a trabalhar para mim ou então ponho o meu capital a trabalhar para mim são duas formas com eficiências diferentes daí certos rendes emprestarem dinheiro a outros rendes com juros o que aconteceu aliás a troca de poderes é feita exatamente por causa disso quando há a revolução industrial os reis deixam de ser as pessoas com mais riqueza e passaram a ser quem tinha bancos e depois na indústria mesmo a indústria Henry Ford Rockefeller os donos da indústria o que é sempre assim sempre que há uma nova inovação essas pessoas passam a ser as mais ricas qual foi a revolução seguinte? digital foi a revolução tecnológica quem é que passou a ser o mais rico? Bill Gates Jeff Bezos Elon Musk certo é importante que a gente saiba isso porquê? porque nesta revolução digital eu ponho o código a trabalhar para mim isso é importantíssimo se as pessoas aprenderem isto acho que é muito bom porque não vejo muita gente a falar sobre isto é eu já não preciso pôr outras pessoas a trabalhar para mim eu não preciso pôr o capital a trabalhar para mim eu posso pôr o código a trabalhar para mim ou seja imaginem quanto é que eu pago para aparecer no Instagram 0.030 euros se eu quiser é publicidade grátis se eu for bom a fazer conteúdo eu não orgânico é tudo gratuito gratuito zero aquilo é código que está a trabalhar para mim eu fiz uma filmagem minha eu estou a fazer outras coisas estou a lavar a oiça seja o que for não interessa e está alguém a ver o meu conteúdo em algum ponto de Portugal e pode estar a comprar alguma coisa na minha loja online tudo com código eu paguei zero para isto ao mandar uma DM a dizer olha manda-me esse produto há muitos negócios que começam assim certo e de todas as formas é verdade que as pessoas falam muito em como é que eu abro uma empresa e ponho outras pessoas a trabalhar para mim as pessoas falam muito de como é que eu invisto o meu capital e ponho o meu capital a trabalhar para mim mas as pessoas falam pouco de como é que eu ponho o código a trabalhar para mim o meu primeiro negócio que eu lancei completamente automatizado foi uma aplicação ainda hoje gera dinheiro eu não tenho que fazer nada nada tem o funil feito tem o anúncio que as pessoas veem ou veem na App Store e fazem download e pagam a aplicação por precisão dela certo pronto é isso é engraçado essas três revoluções e a forma como essas três revoluções impulsionaram uma vida extraordinária muitas muitas vezes não é acabam por culpar os homens por causa disso mas foi a história que acabou por fazer isso e eu vi um documentário que na altura as mães é que ensinavam as filhas a ser dona de casa havia mesmo esse esse mindset esse mindset só que pronto tudo tem uma evolução isso seria isso era outro mar as pessoas as pessoas vêm fazer o que querem fazer eu acho que assim como todas as mulheres que querem trabalhar querem trabalhar e querem ter a vida em que são as sustentas estão a casa etc não devem ser julgadas de maneira nenhuma também acho o contrário acho que se a mulher quiser ficar em casa ser só mãe etc também não deve ser julgada por acaso agora acho que também não há dois pesos duas medidas acho que há dois pesos duas medidas se a mulher diz eu quero ficar em casa e tomar conta quem és tu andamos aqui ao votar mas temos que estar todos no mesmo exatamente concordo plenamente acho que as pessoas têm que fazer o que quiserem pessoas têm que ser felizes e serem felizes pá pronto é tão simples quanto isso e se o homem quiser fazer isto faz desde que não prejudique ninguém desde que não prejudique ninguém acho que a pessoa tem que estar confortável com a situação que está e temos que tirar desta ideia que todos têm que ser empresários todos que têm que ser também sejam empresários de vocês próprios trabalhem em vocês pá da forma que que acharem melhor desde que isso vos ajude não têm que criar um negócio Y nem Z só porque o X disse e o Y disse não pá sejam empresários do vosso cérebro e trabalhem nele só isso já é uma grande ajuda para não haver um conjunto de coisas que acho que as pessoas sem dúvida e falávamos há pouco que não tinham empatia é porque as pessoas não trabalham nelas não trabalham nelas escondem os sentimentos para baixo do tapete e acabam por ser egoístas eu tenho muita essa história é uma história que toda a gente sabe que me segue assim mais que isso que é a história da Vanessa tinha uma amiga minha chamada Vanessa e ela perguntou-me Milton sabes uma coisa o meu grande objetivo de vida é ser rica eu não é Vanessa não é eu é eu é que são os meus objetivos o meu grande objetivo de vida é ser rica eu não é Vanessa não é e vou-te explicar porque é que não é o teu grande objetivo de vida porque se é um objetivo quer dizer que é uma meta que tu tens quer dizer que estás a fazer alguma coisa nessa direção o que é que fizeste ontem em direção ao teu objetivo eu não digo hoje que hoje estás aqui no café mas ontem e antes de ontem e antes de antes de ontem e o ano passado ou seja mas eu não sei como a primeira coisa temos que ir é procurar informação quer dizer que tu nunca fizeste nada em direção ao grande objetivo da tua vida mas a verdade é essa é que a maior parte das pessoas não faz nada em direção ao grande objetivo da vida da vida dela então essas pessoas estão a esperar o quê? que seja Nossa Senhora do Amparo a vir resolver cá a situação não vem não vem cá o quê? o Costa que vai resolver o problema? não vem vai-me dar um ministro das finanças é um ministro da economia e a tua vida vai dar uma volta de 180 graus e vai ser outra não vai sabem? a única pessoa de quem pode depender a tua riqueza é de ti não quer dizer que não posso ganhar euro milhões etc mas isto não parece uma estratégia é mais uma estratégia casares com alguém rico é melhor em ter uma estratégia do que tentar ganhar euro milhões parece-me que aí já podes fazer alguma coisa um homem ou uma mulher casar com um homem ou uma mulher rica não é? exatamente parece uma melhor estratégia é mais fácil ir para o ginásio e meter esse impact exatamente depois de tentar encontrar alguém com dinheiro sejam homens ou mulheres para não me virem atacar a dizer que a mulher é o corpo ou não o homem também estiveres a ouvir o podcast e com a barriguinha vai para o ginásio e tenta casar rico porque é mais fácil acontecer isso do que sair de euro milhões sem dúvida nenhuma mas sabes que é mais fácil e é o que as pessoas fazem e nós que estamos expostos de alguma forma culpar o sistema é nós no desenvolvimento o sistema tem culpa eu compreendo que o sistema tem culpa não facilita muitos impostos etc o sistema tem culpa sim sim é verdade mas agora o que é que o que é que vais fazer com isso pois é eu não consigo mudar o sistema eu consigo é mudar-me a mim está mais fácil eu agarrar no parlamento e mudar o parlamento ou eu agarrar na minha cabeça e mudar a minha cabeça está mais fácil eu queixar-me só só que não vai resolver o teu problema porque é isso que parece porque a gente parece quando se queixa o problema fica resolvido porque a culpa já não é minha e a tenoa é isso é isso a culpa já não é minha já resolvi já fiz o que é que podia fazer existi nasci se eu nasci e não tenho é a falta de autorresponsabilização ao tirares a culpa de ti tu já não tens que fazer nada olhem para mim eu faço eu desforço-me bastante e a culpa não é minha não dá então mas o que é que tu esforçaste bastante ah mas eu trabalho não sei quantas horas e se for preciso a parte dessas horas está no facebook ou no instagram eu não sei como é que as pessoas têm tanto tempo às vezes para estar no whatsapp a mandar coisas eu trabalho por conta própria eu não consigo e vejo os meus amigos trabalham por conta de outra às vezes a ter mais tempo no whatsapp depois diz é pá não respondeste é pá eu estou a fazer pela vida cada vez que me descuido no whatsapp que às vezes entram em alguns debates dou para mim perdi 40 minutos eu não tenho 40 minutos para estar a queimar e quando te queimo eu sinto-me mal eu não quero me sentir mal eu quero chegar ao fim do dia que a sensação de ver comprido estive a produzir e às vezes deito-me frustrado pá por isso a frustração é um indicador para quem não sabe que algo mal está a acontecer na vossa vida é que por vezes vocês acreditam que são capazes demais mas deitam frustrados que não fizeram por isso estão-se a sentir frustrados identifiquem de onde é que vem essa frustração e trabalhem nisso só assim é que a frustração vai deixar de existir mas as pessoas acham que a nível das emoções todas as emoções têm uma mensagem por trás e as pessoas têm que perceber porque é que se sentem dor porque é que estão tristes porque é que estão mas tu tocaste e num detalhe é verdade que é há vários estudos explicam isso é se tu meteres por exemplo a mão num balto de congelo e proibires um de gritar e o outro de gritar aquele que grita sente menos dor que está a alviar bola-se caralho aguenta mais tempo a mão do balto então a pessoa queixa-se porque assim atenuada vai para as redes sociais o que a pessoa devia era sentir dor para querer sair dali tal e qual calar-se sofrem silêncio sofrem silêncio claro desabafa com amigos é verdade mas não vais pôr o teu ódio para as redes sociais porque isso o que é que faz? faz aliviar a tua dor e depois tu não vais agir eu tenho muito essa política sabes de às vezes as coisas correm tão mal tão mal tão mal tão mal tão mal porque há muita coisa para fazer etc eu ligo para o meu número 2 e digo assim agora vais-me ouvir os próximos 15 minutos os próximos 15 minutos vais-me ouvir e a seguir esta conversa nunca existiu eu estou ali 15 minutos e ele já sabe ele está à vontade de fazer o contrário também ele já sabe eu digo mal toda a gente que não está a fazer eu já tentei ouvir as coisas na boa não quero se eu vou descarregar a raiva da própria pessoa que não está a produzir ela vai ficar mindrada comigo etc e eu também não sinto aquilo só que naquele momento eu estou assim não é? claro eu descarrego descarrego tudo tal 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 muito bem agora vamos fazer isto isto e isto e isto é isto que a gente vai fazer e vai funcionar bora é isso tenham 15 minutos uma janela a maioria das pessoas não tem noção eu quando estou mal tenho um conjunto de amigos que eu já vou desabafar depois fico melhor um domingo se estou com ansiedade estou com este problema desabafo fico melhor porque é verdade digo sempre isto e não me canso de dizer sempre não mas algumas vezes que é uma tristeza quando é partilhada com um amigo ela é dividida e uma alegria quando é partilhada ela é multiplicada e é verdade mas partilhada depende com quem partilhes há uns que vais partilhar uma alegria e eles vão ficar com a inveja mas sentir inveja é normal aliás acho que é a inveja que acaba por mover o mundo agora o que tu fazes com a inveja é que é mau eu sinto inveja e se eu não sentisse inveja eu estava parado ok eu quero eu posso ver uma coisa que eu quero eu não vou ter é que prejudicar aquilo prejudicar a pessoa eu vou é perceber ai pôr este cabrão conseguiu isto sim senhora parabéns o que é que este gajo fez que eu não estou a fazer utiliza a inveja de uma forma boa porque é emocional ah tu vens algo não é tu vens algo e quer raiz sim senhora sentes ali mas o desconforto faz-te mover tu não tens porque ninguém por exemplo um Mercedes ou um Tesla não é o gajo que tem um Bugatti não sente inveja de quem tem um Tesla não sente logo não é o carro em si é quando nós queremos algo que não temos muito bom não é o bem muito bom por exemplo dizem estou a vender o meu está ali com algo epá eu não posso comprar estou tenso de momento não posso comprar quer voltar a conduzir mas não posso não posso comprar essa é uma das coisas que vou fazer é uma das minhas ambições para ganhar outra vez independência é adaptar um carro mas quando eu comecei a estudar mais sobre finanças vi que essa não é a minha prioridade no momento minha prioridade no momento é fazer crescer as minhas empresas e depois pôr os meus ativos a trabalhar e eles depois vão pagar o carro brilhante isso mesmo mudei completamente o meu pensamento eu pensava não quero independência o que vou fazer vou ganhar mais dinheiro para aqui e para ali não ia estar-me a pôr numa despesa não ia-me dar mais independência é verdade no meu caso que não consigo conduzir e adaptar o carro mas se eu puder fazer o diferente não é? boa gostei sim é isso que eu vou fazer gostei me dou me dou sem dúvida mas voltando ao que nós estávamos a falar é sem dúvida as pessoas não querem responsabilidade não querem as pessoas querem o resultado não é? eu disse assim voltando ao princípio eu acho que não sei se dissemos isto em off a pessoa perguntou como é que eu crio uma marca e eu dizia assim olha eu posso dizer-te mil coisas como é que tu vais criar uma marca de roupa e estava-te a dar se eu dar-te isso o que eu até podia fazer eu gosto de ajudar tu não criavas a resiliência suficiente para criar uma marca de roupa porque não fizeste por ti tudo aquilo que eu sei que eu tive que aprender eu tive que criar a resiliência necessária que para quem não sabe o que é dizer resiliência é adaptar-nos às dificuldades que aparecem não estarmos a reclamar é eu ir-me adaptando eu não gostava onde estou hoje e sem dúvida a resiliência é um dos meus super poderes eu não espero que o mundo fique adaptado eu tenho que me adaptar ao mundo e eu disse à pessoa se eu te der a papinha doce tu à primeira dificuldade vais desistir porque estás-me aqui a perguntar a mim quando o YouTube e a net se tem tudo para te dar só que tu não queres passar por essa dificuldade tu queres te entreguem logo não vais criar a resiliência necessária para seres empreendedor acontece muito acontece muito pedir-me conselhos e perguntar achas que eu que eu consigo fazer isto eu acho que tu consegues fazer isto mas essa é a pergunta errada também a pergunta é se tu vais fazer isto é que são duas coisas diferentes aquilo que as pessoas conseguem e o potencial que têm e aquilo que as pessoas de facto fazem são coisas completamente completamente distintas e se não tiver essa resiliência a pessoa continua a ter o potencial eu acho que a pessoa consegue mas não quer dizer que a pessoa faça o facto da pessoa conseguir fazer alguma coisa não me diz se a pessoa vai fazer ou não vai fazer a coisa ter a capacidade é apenas uma das coisas a execução é que conta tal e qual é mesmo isso é eu vou-te dizer uma amiga minha disse-me assim pá vou começar a tentar treinar-te as vezes por semana e eu é errado começaste-te mal a partir do momento que dizes tentar já estás a pôr uma brecha para não fazeres porque ai tentaste tentaste não deu olha acabou se queres fazer realmente algo diz eu vou fazer eu posso partilhar uma coisa com as pessoas isto se calhar pode-te incentivar a fazeres algo que vai tirar-te da zona de conforto que é o seguinte hoje deve fazer para aí 26 dias se calhar que eu não bebo uma gota de álcool e porquê que eu estou a dizer isto porque eu gosto de beber uma imperial eu gosto de beber vinho gosto e eu venho de uma cultura boémia eu fui forcado e bebes álcool e bebes álcool socializar os meus amigos falam de negócios a beber a maior parte dos meus amigos também muitos são empresários e eu estar nesse ambiente não fugir do ambiente estar nesse ambiente a beber água e para mim é um orgulho eu resistir eu não bebo álcool nunca bebi álcool assim durante a semana só quando era na faculdade e para mim eu não tenho álcool em casa claro tenho a minha garrafeira de vinho mas nem bebo mas socialmente eu bebo e gosto de beber e sem dúvida eu quando disse eu vou passar quero passar 50 e tal dias sem beber eu disse no mês de outubro não vou beber eu comecei muito antes eu não disse eu vou tentar porque eu gosto de beber se eu dissesse vou tentar eu ia falhar ai já tentei já tentei já tentei olha não deu não deu pessoal não deu não não eu disse eu vou fazer posso falhar à mesma atenção mas também já não bebo já não bebo há 26 minutos para mim também já não bebo para ir há 26 minutos para o almoço a última vez eu gosto bastante também passou uma hora no mínimo porque já vamos aqui gravar uma hora sei que estávamos a brincar mas espero ao Ico mas sim e vejo alguma diferença de não beberes ou beberes? vejo no orgulho ok na autoestima sem dúvida uma das coisas quando o meu filho nasceu eu comecei a beber menos pá eu vou voltar a beber agora a próxima vez que beber vou-me desgraçar todo mas já vou fazer isso sem peso na consciência porque eu se eu não quisesse beber não beber já tipo porque tem a ver com uma coisa eu detesto sentir-me controlado por algo porque nós achamos que temos poder em todas as nossas decisões mas não estamos sempre a ser influenciados pelo ambiente até pelo bem até pelo bem estamos aqui a falar os dois eu estou a ser influenciado por ti Milton eu aprendi eu aprendi falaste coisas que eu aprendi que eu vou querer fazer estás a perceber? e eu sou influenciado agora aquele que acha que não é influenciado é aquele que é mais influenciado e então o que é que eu quero fazer? eu quero chegar a um patamar que é eu detesto que algo me controlo porque eu gosto de estar sempre fora da minha zona de conforto só é assim que eu cresço de residencia mental pá eu adoro beber eu adoro beber e se perguntarem porque é que tu bebes? porque eu gosto do efeito qual o que eu faço em mim isto é verdade não não sabes que eu bebo por razões diferentes eu detesto o efeito qual o que eu faço em mim adoro beber eu adoro vinho adoro saborear álcool adoro adoro é das coisas que eu mais gosto adoro beirão sim sim eu adoro beber vinho também pelo sabor do vinho adoro uma imperial determinada coisa eu detesto eu gostava que pá imperial há cerveja sem álcool mas para o vinho não há já inventaram será que é uma boa notícia? falar-me do outro dia não sei não sei mas será que a experiência é mesmo é muito próximo mesmo não é? eu acho que é um bocado às vezes parecido por causa do efeito placebo deixa-me dizer-te uma coisa que eu achava que era não era tão possível eu já tinha feito algo parecido mas não a querer eu tinha feito uma vez eu fiquei x dias sem beber porque eu tive um problema no estômago na altura por causa do hobby que eu fazia desfocados e tive um problema no estômago e tive sem beber eu fui para o hospital tive a entrar lá depois tive sem beber mas eu ficar sem beber a ir a festas porque queria nunca tinha nunca tinha acontecido e eu fui ao jantar tive o mesmo nível de socialização o mesmo nível de divertimento que eu achava que era impossível e depois curiosamente fui claro que há coisas que não são completamente iguais mas uma das coisas que é acho que há um ambiente para tudo em casa que eu achava que era às vezes impossível ter o mesmo nível de socialização impossível não acho que impossível é uma palavra forte porque eu acho que não acredito impossíveis queria ser difícil eu fiz um almoço em casa onde eu fui comprar assim vou comprar 6 Shammers Bee sem álcool pá, estive ali a beber a Shammers Bee só bebi 6 se fosse emprego isto tinha bebido mais só bebi 6 socializei partilhei experimentar cerveja sem álcool? não, cerveja sem álcool experimentei e não experimentei de outra vez também não estava muito fresca pode ser isso mas o que é que eu pensei? bem Shammers Bee tem aqui um sabor se calhar vai enganar melhor o meu cérebro eu quando estou a beber Shammers Bee não sinto assim grande álcool é uma coisa doce então isto vai me enganar e eu vou estar a beber Shammers Bee e Shammers Bee sem gelo sem álcool acho que sem dúvida vai ser uma das minhas apostas vai ser uma das minhas pá, mas eu hei-te de convidar se gostas de beber imperial nós lá no eu sou da Moita e na Moita temos um sítio que é conhecido por Antónia que é Maris que era Campino que tem imperial de cisterna não tem barril e então as cisternas têm mais de 40 anos e a imperial vem de outra forma não tem aquele gás do barril aquele gás que tem que ligar o gás aquele gás que se sente pesado então é um imperial mais leve tu sendo notares acabas por vezes por bem mais é um imperial que entra muito bem agora a Superbock até começou a copiar muita estratégia e a fazer cisternas não tinta não tinha aquelas cisternas são cisternas antigas da Sagres onde a imperial vem com uma leveza completamente diferente e acaba por vezes por durar mais no copo porque não precisa desses gás e dessas coisas químicas adicionadas pá e então tem uma imperial muito boa e então nós temos muito essa cultura a nível de festa pá e às vezes ir a esse ambiente eu adoro beber lá imperial e vou lá e vou beber imperial como é óbvio mas agora o que é que eu quis fazer eu pensei para terminar esta conversa eu vou alavancar o meu potencial todos nós temos um potencial que às vezes estamos a desperdiçar e eu quero estar completamente focado e aproveitar agora durante estes próximos 60 dias os fins de semana também se calhar para trabalhar mais um pouco para ver o que é que eu vou fazer e depois reparei que sem dúvida foi autoestima que melhorou e pronto acabou por ser isto é autoestima porque é todos nós ah vou fazer depois não fazes depois sentir-me uma fraude ah vou fazer e então sem dúvida foi eu não não tenho grande facilidade em me sentir fraude porque pessoalmente depois que li um dos livros que eu gostei mais que é o Surrender Experiment Surrender Experiment do Michael Singer e ele é bilionário bilionário tive uma empresa de software e Bill Gates e ele conta todo o percurso dele não é? e como ele nunca fez nada para ser bilionário sequer e como sempre deixou as coisas irem ao seu ritmo e que não valia a pena estar é muito engraçado muito engraçado ele tem outro conceito muito engraçado que eu gosto muito que eu apliquei que é a energia não existe no sentido em que nós sentimos que a energia é uma construção isso não existe porque imagina estás sentes aí completamente cansado devastado etc e agora dizem-te assim ganhaste euro milhões e tu sabes ganhaste euro milhões como é que tu te ias sentir? ui não é? pumba energizado etc ou aquela ou o teu crush ou a tua crush que não falava contigo manda-te uma mensagem como é que tu te sentes? estava cheia de energia agora como é que te sentes? não é? e portanto isso é uma construção nossa é muito engraçada a forma como eu e eu depois vi que quando eu ia à faculdade tinha um professor que fez uma coisa incrível ok eu chegava lá super cansado mas super cansado mesmo eu caí mesmo de cansaço e quando eu saía daquela aula o avô saía novo eu assim como era suposto eu sair mais cansado não menos cansado acontece-me isso quando quando vou trabalhar à noite com um cliente a dar uma sessão online e sais não sais não sais sai 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 por exemplo eu para teres uma noção é horrível porque depois tens que ir dormir é horrível eu testo isso também eu não consigo para ver se ir logo dormir eu também não consigo tenho que arranjar alguma coisa tipo ao Netflix ou qualquer coisa eu posso dizer-te assim para tu veres por exemplo a minha retina eu acordo de manhã tenho que começar logo por exemplo para fazer as necessidades meter um substitório grua banho começo sempre muito cedo e depois estou sentado não tenho aquele descanso igual de levantar aliviar as pernas eu às vezes chego ao fim do dia e estou altamente desgastado dores maus jeitos completamente pá só me apetecia era fechar-me deitar-me só que depois como faço o que eu gosto às vezes penso assim aí chego ao computador altamente cansado todo partido todo partido todo e assim que comece como eu estou a fazer o que eu gosto que era isso que eu ia dizer o que é que o meu cérebro faz liberta a dopamina tal ele começa a me dar as energias por isso é que é muito importante as pessoas tentarem fazer aquilo que gostam eu passo eu consigo chegar ao fim do dia estar todo partido fazias grátis ou não aquilo que tu fazes fazias grátis ou não fazias grátis sim perfeitamente faço muita coisa grátis também eu perfeitamente eu se me sesse assim nunca mais vais ganhar nada a fazer isto eu ia fazer na mesma eu ia fazer na mesma às vezes há concorrência ou há uns putos aí não são concorrência mas existem uns putos aí incríveis incríveis mesmo 21 anos vivem no Dubai 21 anos eu e ela um casal portugueses? sim ah eu sei já vi gosto eu não sei se queria acho que posso partilhar isto acho que esta vez não é bom e no outro dia no outro dia eu sabia que que eles podiam queriam ir para outro mercado diferente não interessa não quero estar aqui já equacionaram ir para outro mercado diferente e eu pensei vou ajudar os putos porque há coisas que eu sei que se eu soubesse nesta altura a mim iam fazer toda a diferença completamente gratuito e não foi porque eles não terem dinheiro era só eu sigo os 10 que eles têm 200 seguidores e agora eles têm um monte de seguidores injustos e justo completamente justo os putos são incríveis os putos são mesmo incríveis e eu achei que não deixa-me lá deixa-me dizer-te uma coisa eu se me saísse ou milhões à manhã eu continuava a fazer fazer uma coisa eu também eu agarrava no dinheiro ainda e vestia mais nisto continuava a fazer o mesmo porque eu não me vejo a fazer outra coisa não me vejo se me saísse ou era o melhor sabes qual é a primeira coisa que eu penso? se me saísse ou era o melhor contratava uma equipa de vídeo para filmar mais o meu dia-a-dia para partilhar mais iria ser uma forma de partilhar mais conteúdo tanto técnico como inspiracional é isso que eu penso eu quando penso num grande prémio será que a pergunta é certa? será que tu precisas de que eu era o melhor para fazer isso? não, não, não eu vou fazer a mesma demorei mais tempo eu vou fazer a mesma esse vai ser o meu processo um dos meus processos eu vou fazer as coisas que faço mas um dos meus processos é ter para mim uma das coisas mais importantes vai ser documentar também isso porque acaba é pá, tipo tens um grande exemplo Gary Vue sem dúvida alguma sabes que eu estive com ele não é? uma vez apanhei um avião só para ir ter com ele a Londres top há muitos anos atrás mesmo ainda não ainda eu não estava nas redes engraçado um dos fatores que eu tenho que valorizar mais adoro o Gary Vue de morte acho que mudou muito mudou muito a minha vida sabes que eu ontem tive esse momento de Gary Vue eu ontem tive esse momento já tive outros momentos assim mas ontem eu não sei porque eu senti mais porque eu não estava em uma espera não sei porque uma coisa é tu ires a uma conferência e alguém diz ah tu me daste a minha vida etc mas é que se aquela pessoa foi à conferência porque tu ias lá falar ou uma coisa assim e outra coisa é estás no McDonald's e ele diz aquilo e achei incrível o que é que queria dizer esse momento de Gary Vue? tive o meu momento de Gary Vue certo, ok ah porque estávamos a falar da maneira como ele faz o conteúdo e que eu sim, não sei onde é que queria ir não faço ideia acho que fazes muito bem acho que fazes muito bem em fazer isso agora eu acho que no setor onde tu estás e com o número de seguidores que tu já tens e a audiência que tu já tens eu acho que isto era já para o mês que vem sim, sim eu tenho que tens toda a razão eu vou dizer-te uma coisa eu tinha obrigação a uma palavra muito forte mas há coisas que eu já devia estar a fazer há séculos há séculos há séculos porque imagina o Elon Musk tem uma frase que eu gosto bastante e eu sou muito assim porque eu sou muito procrastinador mas agora desde que li aquele livro também e com outro com o princípio de Parkinson que eu não sei se conhecem isso resolveu-se na minha cabeça igual esta frase do Elon Musk esta frase do Elon Musk ilustra bem o princípio de Parkinson que é o Elon Musk tem uma frase que é se eu der três meses para limpar a minha casa eu vou demorar três meses a limpar a minha casa se eu der três horas é já também desse o tempo que eu vou demorar e o princípio de Parkinson é esse uma tarefa estende-se pelo tempo que eu der para a execução daquela tarefa ok e se calhar eu gosto muito que as pessoas façam a pergunta certa em vez de me dar à procura da resposta que é se eu quero muito fazer uma coisa é como é que eu consigo ter sei lá às vezes um ano de resultados num mês ou nos próximos 15 dias há um livro muito bom que é um ano de 12 semanas é? boa já leste? não extraordinário um ano de 12 semanas vou ler brutal um ano de 12 semanas um ano de 12 semanas foi um dos livros também que me fez brutal um ano de 12 semanas grande livro é que muitas vezes eu vejo isso imaginem nas mentoriais que eu dou que é um programa de três meses a maior parte das pessoas duplica duplica a faturação nesses três meses 75% das pessoas duplica a faturação eu vou-te dizer qual é que foi há dois detalhes há dois detalhes que me que me prejudicou que me prejudicou a nível do meu crescimento eu gosto de partilhar isso também para ajudar as pessoas os detalhes que prejudicaram a nível do meu crescimento foi por um lado eu demorei demasiado tempo a começar a fazer a estratégia para ganhar o dinheiro através da internet eu só lancei ou seja eu estou há quatro anos nisto eu só lancei a minha primeira minha primeira vá chamando-me de mentoria ao meu primeiro curso ao fim de dois anos eu vou-te dizer porquê e depois daí para a frente eu já fiz coisas muito boas e fiz coisas más e as coisas más que eu não coisas más a nível de trabalho foi a nível de estratégico também e por causa de financeiro percebes os meus erros foi a nível de finanças por um conjunto de coisas tem a ver que também que é eu tive que aprender mais sobre finanças porque a minha vida para além dos problemas normais que as pessoas têm a nível financeiro tem outras coisas que eu tenho que estar a contar com isso que às vezes não estava que é tipo do género tu tens a tua vida toda com os tuos gastos financeiros só que eu para além de um carro tenho uma cadeira de rodas de 35 mil euros que às vezes com um carro adaptado que para além do avariar o carro normal tem a adaptação estás a perceber? então é um conjunto de coisas que às vezes a nível financeiro que a minha vida tem que são ou mais que eu não defini completamente a estratégia também por causa disso então a nível financeiro como tendo uns erros estás a ver e depois acaba por também os negócios por vezes sofrerem por má estratégias minhas a nível financeiro entendes o que eu estou a dizer? acho que estou tipo então acaba por ser isso que eu vou dizer assim não, calma está aqui um detalhe aconteceu-te isto agora aconteceu-te não podes controlar mas eu tenho que estar muito mais focado na minha reserva financeira porque isto pode acontecer estás a perceber? e tenho que sem dúvida acabar por separar as minhas finanças pessoais das minhas das finanças profissionais concordo isto é eu ser do mais sincero possível mas outra forma de analisar também é que se cai é engraçado que é tornar esses valores irrelevantes percebes? ou seja imagina a minha página ao contrário de algumas páginas que dão conteúdo de finanças em que é controlar o orçamento etc que tem a sua atividade eu só não sou a pessoa certa eu sou mais a pessoa certa se quiserem fazer mais dinheiro isso sim e por isso eu gosto como nunca foi muito bom deve ser a única pessoa que tem uma página de finanças que nunca foi muito bom a fazer orçamentos e eu só podia gastar X a minha estratégia passa sempre por pôr esse X completamente irrelevante ou seja faz tanto dinheiro deste lado que isso é completamente irrelevante eu digo sempre isso à minha mulher opa a nossa estratégia tem que ser é ganhar mais exato porque as vezes vão sempre até aumentar há um limite há um limite há um limite daquilo que tu podes cortar sim tal e qual não há um limite hipotético daquilo que tu podes ganhar depois pedem as pessoas para cortar mas as pessoas já ganham tão pouco é verdade é isso as vezes as pessoas dizem assim não consigo gerir o maior ordenado de 800 euros o que é que dá para gerir com 800 euros tal e qual questão ai eu gasto muito com 800 euros não tu não gastas muito não gastas quase nada tu não ganhas nada nós em Portugal tornámos normalizámos este conceito da classe média que na realidade não é classe média é um pobre premium o Raul Senna tem muito essa frase isto não é classe média é um pobre premium e é verdade é pobre mas tem acesso ao mínimo é um pobre premium e lá está as pessoas têm que arranjar a maneira não têm que pesquisar arranjar uma estratégia para não é só arranjar a maneira que ela não cai do céu concordo de conseguir alavancar três daquelas coisas que nós falámos antes ou outras pessoas ou o pouco capital que têm que vai ser muito difícil ou outras pessoas que o risco é grande ou o código eu o mais barato o que sabem que é que custa fazer publicidade no Instagram zero bom conteúdo no Instagram custa zero a fazer depois de terem atenção podem monetizar essa atenção Milton então acabaste de me dar aqui uma chave dor que não vais dizer agora mais nada sobre isso nós já estamos aqui a falar um tempo estávamos aqui o dia todo a vermos ter mil oportunidades vamos guardar para o Patreon aqui uma estratégiazinha para dar às pessoas vamos guardar para o Patreon porque eu sei que essa é uma pessoa que gosta de partilhar já vi gostas de ajudar e então vamos guardar para o Patreon não vamos entrar já no Patreon vamos guardar para o Patreon a estratégia para então alavancar alavancarmos eu vou também aprender se quiserem aprender vão ter que sem dúvida pá apoiar o podcast acho que é justo também depois até podem sair é um euro e este conteúdo premium mas se entrarem vão ver que lá está tanto conteúdo que ajuda se vocês virem aquele conteúdo que está na parte premium que é no Patreon se virem aquele conteúdo religiosamente só isso já tinha uma estratégia para alavancarem a vossa vida porque eu tenho guardado aqueles momentos também tenho que fazer a minha estratégia para alavancar tenho guardado aqueles melhores momentos para o fim se a pessoa visse o que está no Patreon e metesse em prática sem dúvida acaba por crescer porque é sem dúvida o que eu tenho feito ok aconteceu um conjunto de coisas e não vale a pena eu estar focado no negativo tenho que estar focado é no positivo ah ok depois a pessoa fica ai faleceu o meu pai agora pá ok o meu pai faleceu há um ano e tal o que é que eu posso fazer nada percebes eu tenho que estar sempre a pensar o que eu digo sempre à minha mulher não a tua estratégia tem que ser ganhar mais não há outra volta a dar e é como a minha estratégia porque eu não posso estar a cortar eu tenho um conjunto de coisas pá que eu sei derivado à minha condição física eu tenho mais essas despesas minha condição física não vai desaparecer porque já é a estratégia exatamente temos que desenvolver bem pessoal vamos aqui já como hora e tal ah relembrar outra vez aqui pá o meu patrocinador agradecer agradecer sem dúvida acho que esta temporada está extraordinária também com a ajuda com a ajuda com a ajuda também do patrocinador eu tenho que convidar sempre pessoas que acho que vão trazer uma visão diferente eu acho que sem dúvida que é o que tu fizeste aqui sem dúvida e depois ainda vais partilhar é uma coisa que eu digo sempre às vezes temos que começar a duvidar daquilo que acreditamos e começar a acreditar naquilo que duvidamos não acreditem em mim testem vão testando coisas é o que mais vale testem eu digo sempre uma coisa a pessoa diz ai estou assim psicologicamente estou tal 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 a doença mental é verdadeira ela existe eu já estive desse lado e não tenho que acreditar em mim façam aquilo que eu fiz é muito difícil um corpo em movimento adoecer é muito difícil claro que é possível mas é difícil façam eu às vezes dou x estratégias se as pessoas fizerem eu sou o exemplo que elas funcionam é entrar em movimento só que as pessoas ficam ai eu coitado da minha vida a minha vida é uma tristeza e não agem não fazem não testam e então testa mas as pessoas conseguem mas vão fazer exatamente não fazem e agora se testarem estas coisas que nós falámos aqui que nós falámos aqui por exemplo se fizer x coisas por x de mês os resultados vão vir e acredita que podes não chegar onde queres mas certamente vais deixar de estar no mesmo lugar e é isso que sem dúvida eu tenho feito bem pessoal estamos aqui a chegar então aqui ao fim relembrar as pessoas podem fazer gosto no youtube se for no spotify fazerem darem 5 estrelas agora ao spotify também dá para comentar e vamos então à partilha vamos então à partilha para não desalongarmos estávamos aqui o dia todo vamos à partilha vamos à partilha e por norma eu vou dizer como é que fazemos nós despedimos aqui das pessoas que estão em canal aberto eu faço a pergunta em canal aberto e depois o pedro então corta corta e acabamos pronto podes despedir-te já para o meu público em aberto muito bem foi um prazer foi um prazer enorme acho que também aprendi muito acho que foi dos podcasts em que que eu gostei mais que eu gostei mais de estar não só porque eu acho que consegues tirar o melhor da pessoa mas também porque dás muito valor mesmo obrigado adorei e é de certeza uma coisa a retiro fico bastante contente e obrigada pelo ilogio que é bom receber é bom receber feedback e também receber feedback da tua parte porque eu sei também o nível que estás a atingir e é muito bom olha antes de nos despedirmos que eu lembrei-me eu acho que isto merecia estar aqui em canal aberto e se eu não estou em erro eu vi um vídeo teu que ficou viral e isso foi isso que me despertou que era a história da tua avó a minha avó é incrível certo despedimos-nos com esta do canal aberto pode ser sim a minha avó a minha avó era empresária uma empresária numa altura empresária à força o que lhe aconteceu foi que que morreu o marido morreu-lhe o marido e ela tinha 30 e tal anos na década de 70 em que não havia mulheres empresárias ponto final e e e é muito engraçado a simplicidade porque a resposta a regras de ela tem coisas simples se eu chegar ao pé da minha avó ela depois o sonho dela era ter um comprar uma casa para cada um dos filhos ela comprou uma casa para cada um dos filhos tem outro tipo de património deu-se bem na vida certo mas se eu lhe disse assim avó diz-me lá quais é que são as duas coisas e eu tenho certeza porque já lhe perguntei ela já me respondeu não é quais são as duas coisas que eu preciso ter atenção para ver se eu consigo dar certo aqui no mundo dos negócios tu achas que ela vai dizer o quê? netinho faz um excel sabes e metes quanto é que estás a ganhar o budgeting não sei de quê e depois vês a taxa de crescimento do cliente mensal a taxa de cota social nas redes sociais não dá disso que ela vai dizer a minha avó vai-me dizer duas coisas tens que ter determinação e fé são as coisas que tens que ter foi como a Alba chegou lá ela teve fé que as coisas iam correr melhor e teve determinação porque foi até o fim é isso e foi assim que ela a minha avó é religiosa e acreditou numa entidade superior mas nós não podemos não acreditar numa entidade superior como é que a gente acredita em uma coisa nem que seja em nós a gente tem fé em nós e que isto vai para a frente e não desistir porque no fundo a quantidade de pessoas já devem ter desistido de coisas e que tinham conseguido coisas incríveis não é? e que não conseguiram porque desistiram voltamos a uma história que é tu consegues fazer muita coisa mas vais fazer isso é que interessa já agora podes partilhar o que é que a tua avó fez? uma escola de condição enorme com várias agências chegou a ter 20 carros dois Ferraris três Bugatti estou a brincar os carros eram todos para dar aulas ou seja num mundo homem porque a condução era um mundo homem ela tinha uma escola de condução enorme com todas as categorias era uma coisa que se chamava escola de condução especial porque as escolas de condução tinham as categorias todas eram especiais numa aldeiazinha numa aldeia ah e mais e quando ela estava ali a começar a dar certo as FP25 de Abril botaram-lhe uma bomba na escola de condução e ela só herdou aquela escola de condução herdou do marido aquela escola de condução com dívidas a única coisa que tinha era dívidas que a escola tinha acabado de ser aberta tem de ser um detalhe que acho que não disseste que eu lembro-me tua avó não sabia conduzir na altura não, não sabia conduzir não tinha curso de instrutora não sabia conduzir teve que ir tirar a carta não tinha o sexto ano sequer para tirar o curso de instrutora teve que ir teve que ir tirar o sexto ano à noite para tirar o curso de instrutora portanto imagina se o doutor António conseguiu não é o que tu consegues fazer é o que tu vais fazer e aquilo que acreditas e teres determinação e fé bela maneira de nos despedirmos Milton onde é que a malta pode-te encontrar aqui? normalmente estou na tasca do Alcino estou brincando estou brincando estou no Instagram Homem Finanças YouTube Homem Finanças Twitter também é Homem Finanças mas no TikTok é Homem Finanças também top eu também é Nuno Carvalho Mehta se procurarem estou em todo lado é com Jesus Cristo Milton qual é que era a estratégia que tu darias a uma pessoa que está descontente ela precisa realmente de ganhar alguma alavancagem precisa de ganhar mais porque ao fim e ao cabo não dá para cortar porque ela já tem uma renda altíssima ganha pouco porque a maioria das pessoas ganham pouco qual é que era a estratégia como é óbvio como base no teu ponto de vista qual é que era a estratégia que tu darias estão preparados? Homens fracos acreditam na sorte homens fortes acreditam em causa e efeito esta é a premissa de Aguente a Guinada um podcast de Nuno Carvalho Mehta